E atenção, muita atenção a ocorrência de incêndio aqui no complexo da Universidade Estadual do Piauí. De onde nós estamos filmando estas, gravando estas imagens, é aqui do Complexo de Engenharia da UESP. Esse terreno, ele fica no complexo da Universidade Estadual e do lado também funciona uma lagoa de tratamento da Agespisa aqui na Zona Norte, aqui no bairro Pirajá, nas imediações da Avenida Maranhão. A informação é de que o Corpo de Bombeiros já foi acionado, mas até o momento, até o momento os bombeiros ainda não compareceram para controlar este incêndio. E você vê aí que o mato a pastagens praticamente seca e o fogo avança tomando de conta. Eu vou merecer um favor do rapaz aqui, enquanto que o cameraman Marcão grava aí estas imagens. Porque a princípio nós recebemos a informação de que este incêndio estaria acontecendo numa residência, mas não tem residência não. Não, não tem não. Aqui só é a próxima engenharia da UESP. Aqui é o bairro Pirajá. É, o bairro Pirajá. Certo. E como que começou? Não, começou através do lado da rua ali, do lado da rua. Sim, mas alguém colocou o fogo? Ninguém viu não. Pode ter sido bagana de cigarro? É, não sei. Quem jogou sim? Ah, não sei o que aconteceu não. Todo ano acontece esse incêndio aqui? Todos os anos acontece. Então pode ter sido de maneira proposital. Alguém botou, como acontece no interior, as pessoas colocam fogo no mato para queimar a pastagem. É, mas o fogo avança, as chamas avançam na direção do nosso cameraman. Atenção, porque a preocupação agora é de que as chamas atinjam esses pés de eucaliptos. O vento parou, de modo que a vegetação também diminui. Mas impressionante, gente. Nossa reportagem acompanhando do lado de lá. Você pode focar aí, Marcão. Tem, existe a lagoa de tratamento aqui da Agespisa, essa que fica na Avenida Maranhão. Não é? Quem vem do sentido, quem vem do sentido Ponte Metálica Pute Velho, ela fica do lado direito. Do lado direito aqui da Avenida Maranhão. E do outro lado funciona, como já colocamos no ar, o complexo, os prédios aqui da Universidade Estadual do Piauí. Muito fogo, muita fumaça, o tempo esquentou, o sol abriu e esta é a realidade nas beiras de BRs, nas beiras de pistas e praticamente em todo o território do Piauí. Esperamos que esse incêndio não cause danos materiais e também que não venha a atingir, não venha a atingir ninguém. 40 minutos aguardando, não é? Os bombeiros, é isso? É, 40 minutos. O apoio técnico de Ivanildo e mais do Cameraman Marcão, edição de David Bonitinho, Thiago Grilo, Padaraújo em cima do lance para a Grandona, para a Rede Meio Norte.